Olha isso mulher Hulk, você tá vendo ali na frente, tá cheio de super heróis E a nossa missão hoje vai se derrubar todos eles do prédio Caramba que mulher maluca Olha só minha aranha, como assim? Eu achei que a gente ia derrubar vilões, um flechinho, papai noel, tudo bem Nós já derrubamos super vilões, eu derrubei alguns vilões com o bebê aranha em outro vídeo E nesse vídeo aqui vai ser eu e você derrubando super heróis Então vambora, sobe na minha motoca e marcha na boneca Olha só, eu fiquei sabendo que o incrível Hulk tá nesse prédio espelhado aqui da frente Ah, o que é o Hulk? Ah não, o Hulk eu não quero derrubar O Hulk é teu ex-namorado, você vai ter que derrubar E seu melhor amigo Mas a gente vai ter que derrubar ele Olha, ele tá bem ali, ó Ele tá bem ali Ele tá bem ali Ele tá bem ali Nossa, o que ele tá falando? 01, 01, quantos cookies eu vou comer? Estou com fome, Hulk está com fome Caraca, o Hulk simplesmente tá falando de cookies Ei, Hulk Desculpa, amor Ei, Hulk Vai Tô errando, olha ele, eu tô errando Calma aí Vai, vai mulher, Hulk Ai, meu Deus Tá bem, tá bem, tá viva Derrubbei, derrubbei Olha Ele caiu ali Ele caiu aqui, ó Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Solta o paraquê Tá, mulher Hulk, não deu muito certo Essa nossa aventura de derrubar o Hulk Mas pelo menos nós já derrubamos Nós já derrubamos uns 5 super-heróis Eu sabia que não ia dar certo Porque ele tem uma energia muito boa Nada de ruim acontece como ele sabia Sério? Eu não fazia a menor ideia Eu achei que o Hulk era um bananão Mas olha só, mulher Hulk Agora nós podemos ir até o prédio dos Baby Heroes Que são os bebês super-heróis E aí, a gente vai derrubar toda a criançada com super-poder Uhul, a criançada é comigo mesmo Quero derrubar todo Poder Uou, pula Ah, pula Ah, pula Tanta parecida Uhul, viva Acertei Acertei em cheio, mulher Hulk Dá um TP Agora é só a gente procurar aqui Onde que existe Olha, já tá cheio de bebê aqui Tem a bebê Gwen O bebê Homem-Aranha O bebê Hulk Peraí Esse aqui é o rato O Jerry Caramba Ele é tão fofinho Eu quero derrubar ele Tá, então o Jerry fica por tua conta E esse aqui é o bebê Sonic Legal, mulher Hulk Você vai derrubar o Jerry Mas toma cuidado com a limitação Isso Vai, 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 vai Derruba Jerry Jerry Caiu Tá, agora é minha vez Deixa eu escolher um Eu vou querer derrubar o bebê Spider Calma aí Aí, bebê Spider Vai soltar a teia, safado Já foi Ainda bem Ainda bem que isso aqui são todos robôs E isso é só um jogo Ou seja, nada disso é real Vai, vai, vai pro próximo Vai pro próximo Vamos, bebê Hulk Vai, bebê Hulk Tchau, bebê Salta o paraquedas Tá, agora é minha vez Eu vou logo no bebê Sonic Mas eu quero fazer de uma maneira diferente Eu quero dar um salto de desliza Ai, que desliza Calma, eu tenho que tomar cuidado pra não cair Tem que tomar cuidado pra não cair lá embaixo Fique ligada, mulher Hulk Aqui Ah 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 Tá, eu vou precisar de um helicóptero pra subir lá em cima Ah, meu Deus do céu Ah Vou ter que subir lá em cima Mulher Hulk Ah Que loucura que você está fazendo com os helicópteros Que isso Mayday, Mayday Uou Eu vou subir, vou subir Eu vou conseguir subir no mais bem Porque ainda falta um bebê pra gente derrubar aqui Ah, bebê Gwen Uou, 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 uou 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 Você está com pena dela? Será que a gente deve deixar ela tranquila? Eu acho que sim, tadinha Lógico que não Caramba, eles caíram Eu vou pular também Uou Caramba, eu vou dar um barulho Esse rock não é muito legal Olha isso Uou Já estou logo no ponto de ônibus Pra gente esperar um busão da Mulher Hulk Ai, cadê a Mulher Hulk? Ela está demorando pra eu chegar com o busão aqui Oh, oh, oh Tô chegando, hein Uou Cuidado aí pra você não bater Olá, você quer uma carona? Claro que eu quero uma carona Eu quero uma carona até o topo do prédio Pra você e eu Podermos derrubar mais um vilão Quer dizer, mais um herói Topo do prédio? Mas eu não sei O topo do prédio É assim É assim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Uou Não, é muito difícil Ai, meu Deus Uou Cheguei Que isso? Parada obrigatória Chegamos no topo de um prédio Que provavelmente vai ter algum super-herói Pra gente derrubar Uou Isso foi incrível Eu adorei Vamos procurar ele agora Vamos procurar Aqui Olha, ele já achei Uou Tô indo, tô indo Vem cair Ai, bati de cara nesse negócio Olha só Tem alguns super-heróis por ali Tem o Ryder A Amy Rose A Ladybug E o Sonic Uou Caramba Ixi Como é que a gente vai fazer pra derrubar esses safados? Eu não sei Eu acho que isso aqui deve ajudar Eu tive uma ideia Uma moto Uou Muito boa Passa por cima Pera aí Pera aí Eu quero fazer um strike Fica de olho, mulher Ruth Você vai ver a manobra que eu vou fazer Vai ser muito louca Aqui Uou Uou Já foram logo dois Agora é contigo Vai, mulher Hulk Uou Uou Só falta a Rose É Pera aí Deixa eu ir na tua Caramba Ainda bem que nós somos heróis Porque a gente tá acabando caindo junto E o título do vídeo é Caindo com Heróis Ai, caraca Mulher Hulk Eu gostei muito dessa aventura Mas agora que nós finalizamos mais um prédio A gente vai ter que ir atrás do Que isso? Você tava caindo ali Olha só Eu acho que eu mereço um prêmio por ter conseguido isso Você não acha? Não, não, não Eu acho que falta a gente empurrar o vilão mais nojento desse universo Eu quero ver se você acerta Quem quer Hum, nojento Deixa eu pensar Nojento Gosma Preta Venom Isso Você acertou Eu preciso muito derrubar o Venom Porque eu não suporto ele Tá Então vamos primeiro apostar uma corrida até ele 3, 2, 1 Vai Uou Nossa Cuidado, mulher Hulk Você tá muito veloz Caraca Mulher Hulk Você anda praticando Ai, caraca Não é possível Meu Deus Eu vou perder o controle Eu vou ter que Eu vou bater, eu vou bater Ei Ei Errou Uou Ai Saiu, caiu, caiu Ih, caiu aí Foi Tchau Parece que você venceu Tá bom Então eu vou procurar o Venom E assim que eu encontrá-lo A gente já derruba esse marginal Porém, mulher Hulk Olha lá em cima Parece que tem o Venom lá Você tá vendo? O Venom Verdade Eu tô vendo ele lá em cima Ah, mas Como será que a gente vai subir lá em cima? A gente precisa de ele Ele precisaria de algum veículo Olha só isso aqui Homem-Aranha Que perfeito Isso tá perfeito demais Vamos lá, vamos lá Uhul Vamos decolar o nosso helicóptero E derrubar o último Herói barra vilão Porque o Venom é um anti-herói Ah, cuidado, cuidado Essa foi por pouco Essa foi por pouco Mas deu certo Calma aí, calma aí A gente só tem que pousar aqui Cuidado com o barulho Cuidado com o barulho Não, derrubei o Venom pra dentro Eu vou ter que Espera, espera, espera Vai Toma, Venom Meu Deus, você tem algum explosivo Mulher Hulk Explode tudo Explode tudo Você tem certeza disso? Vai, 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 vai Corre Conseguimos Yeah, missão concluída Homem-Aranha Você tem o seu prêmio? É claro que eu quero Mulher Hulk Vem me dar um beijinho agora Então vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ai, 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 calma aí Cheguei, cadê você? Aqui, ó Vem aqui Vem cá, minha gatinha Que eu vou te dar um beijinho Toma 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 Minha herói Que droga Gente, eu espero que vocês tenham se divertido Até a próxima brincadeira E tchau